Para combater a violência contra a mulher, mais centros de atenção serão criados, oferecendo serviços especializados e campanhas educativas. Em dois anos, vão ser investidos mais de 260 milhões de reais. Hoje, o programa Mulher Viver Sem Violência foi apresentado ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Muitos números marcam a vida desta brasileira. 41 anos de vida, 10 filhos, 13 anos de casamento. Pelo menos 11 idas à delegacia. Eu estava grávida em três meses, que ele me espancou mesmo, que tirou sangue. E aí eu fiquei no estado grave. A violência deixa marcas e nem sempre são cicatrizes. Nos pequenos detalhes, dá para ver que o sofrimento nunca vai embora. Eu me sentia muito pequena, inútil, só incapaz de qualquer coisa. Esta história podia ser a de muitas brasileiras. E são vítimas como ela que vão poder contar com o apoio do programa Mulher Viver Sem Violência. A ação prevê um investimento de 265 milhões de reais em serviços integrados de atendimento à mulher em situação de violência. Com o apoio dos governos estaduais, serão construídas 27 casas da mulher brasileira, uma em cada unidade da federação. Lá, vítimas de violência vão encontrar delegacias, psicólogos, assistentes sociais, além de equipes que vão ajudá-las a procurar um emprego. O programa foi anunciado em março pela presidenta Dilma Rousseff e nesta terça-feira foi apresentado ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Entre as atribuições desse grupo está o acompanhamento da execução de políticas públicas para as mulheres e a articulação entre o governo federal e a sociedade civil. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Benicucci, comentou outros focos da ação. Além da Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma adequação e humanização dos serviços de saúde, hospitais de referência e de segurança pública que atendem as mulheres em situação de violência sexual para proteger a mulher, tanto no acesso como no sigilo da coleta da prova. Estamos entregando agora, a partir de agosto, 54 unidades móveis para as mulheres do campo e da floresta. Desde a criação do Ligue 180, em 2006, já foram feitos mais de 3 milhões de atendimentos. Em 2012, 88 mil ligações abordaram casos de violência. Agressões físicas foram tema de 57% das chamadas. Em seguida, vem a violência psicológica, com 27%. Denúncias relativas à violência moral somaram 12%. Atendimentos a mulheres que sofreram violência sexual representam 2%. E 1% das chamadas se refere à violência patrimonial. Esses dados que nós estamos tendo hoje, assustadores, os números de violência, o número de ligações que o 180, esse serviço do governo federal, aqui da SPM, que faz no atendimento, é porque as mulheres estão querendo coragem, as mulheres encontraram solidariedade, as mulheres têm mais confiança, as mulheres agora acreditam nelas e sabem que elas não merecem apanhar. Denunciar nunca é fácil, mas para quem sofre agressão, é um meio de reconquistar a autoestima, garantir um direito e dar uma nova chance à felicidade. Tem que denunciar, porque uma que é direito delas, né? E outras que elas não têm o direito, elas não merecem apanhar. Nós, mulheres, não merecemos apanhar. Porque para isso a gente tem força, garra, a gente merece ser feliz, a gente só é mulher. Para denunciar, basta ligar para o número 180. O serviço de atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados e finais de semana. A ligação pode ser feita de telefones públicos por meio da chamada de emergência e celulares pré-pagos sem crédito.